Música Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder O que não dá mais ocultar e eu não quero mais calar Já que o brilho da história foi traidor e tremor O que você tentou manter, o que você vai me desabafar Chega de tentar chorar, sofrer, sorrir, se dar e se perder e se achar E tudo aquilo que é viver, eu quero mais é me abrir Que essa vida entre assim como se fosse o sol Despedir nada a madrugada, quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, tomando, rasgando o meu corpo e então eu Chorando, mostrando, sofrendo, aborando, gritando Feito o local vacinado e criança Eu quero meu amor se derramando Nada mais pra segurar Explode o coração Vai, vai, vai Só danço, samba Vai, vai, vai Eu ganho laver shiver Vai, vai Só danço, samba Vai, vai, vai Só danço o samba, só danço o samba Vai, 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 vai Só danço o samba, só danço o samba, só danço o samba Ah, eu me cansei triste até demais Mas não sei me cansei Ah, eu me cansei Só danço o samba, só danço o samba, só danço o samba Vai, 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 vai Já dancei um triste até demais Vai, vai, vai Alvaro Reis, Sueli Fionante Maravilha